Olá! Existem 3 inimigos silenciosos que destroem suas artérias por dentro. O primeiro é a inflamação, que corrói as paredes dos vasos. O segundo são os coágulos, que bloqueiam o fluxo de sangue. E o terceiro são as placas de gordura, depósitos de colesterol e cálcio que se acumulam, estreitando as artérias e podem se romper, bloqueando a circulação. Nesse vídeo você vai entender como é possível limpar suas artérias, ou como você pode evitar que se piore, reduzindo seu risco de ter um infarto, um derrame ou mesmo problema renal em decorrência a essas obstruções. Vou falar sobre os melhores alimentos que você deveria colocar no seu prato, as mudanças que você deveria fazer no seu estilo de vida, os suplementos mais promissores e os remédios mais potentes com base em evidências científicas sólidas. O vídeo vai ser bem completo, viu? Mas antes, vá dando seu joinha, se inscreva no canal para não perder nossas dicas de saúde e ative o sininho para receber as notificações. E também espalhe esse conhecimento com seus amigos e familiares. Compartilhando, você estará ajudando mais pessoas. Então compartilha aí! E me conta, você tem entupimento nas suas artérias? Já teve um infarto ou um derrame? Em que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva em baixo! Vamos lá! Você que tem placas nas artérias, ou que o povo chama de veias entupidas, por que forma essas obstruções? Primeiro, você tem que entender o que são as artérias. Elas são como canos que vão levar o sangue oxigenado para seus órgãos e tecidos, para seu cérebro, para seu fígado, para seu intestino, até para a unha do seu pé. Dentro desses canos existe um revestimento, o endotélio. O endotélio é tipo um teflon da panela. Se você comprou uma panela novinha, você vai precisar de óleo? Provavelmente não! Pode jogar um ovo lá dentro que não vai grudar. O nosso corpo é a mesma coisa, quando as suas artérias estão novinhas, você pode comer doce, bacon, big mac, besteira, não vai grudar. O endotélio está funcionando bem. Agora, o que pode prejudicar esse endotélio? A inflamação. Principalmente aquela inflamação crônica, de baixo grau, como na obesidade abdominal, no sedentarismo, pessoas que não dormem direito, pessoas que fumam, o cigarro libera substâncias tóxicas não só para os pulmões, mas também para as suas artérias, aumentando o risco de aneurismas e de plaques de gordura. Outras causas que levam o seu endotélio são o estresse crônico, diabetes, pressão alta. Uma pressão alta vai fazer rachaduras nas suas artérias, como aquelas rachaduras no asfalto. Dieta rica em alimentos ultraprocessados, doenças autoimunes, infecções crônicas, até problemas dentários que são deixados para lá, aumenta a inflamação. Um marcador bem confiável para a inflamação das suas artérias é a proteína serreativa ultrasensível. Outro menos confiável é a homocisteína. Níveis elevados de PCR ultrasensível ou homocisteína mostram que você está com inflamação. Então, tem várias causas que podem prejudicar esse teflon das suas artérias. Riscar esse teflon. Se lesar esse endotélio por alguma coisa, o colesterol ruim, o LDL, começa a se depositar lá dentro, formando placas de gordura. Por isso que tem pessoas que tem colesterol alto, mas não tem placas. Por quê? Porque o teflon está bom, ele vai repelir o colesterol. Então, a primeira coisa que você deve fazer seria evitar que o endotélio adoeça. Não pode deixar nenhum fio solto, porque é esse fio solto que vai dar o curto-circuito começar o incêndio. As pessoas me perguntam, o que eu posso comer para melhorar minhas artérias, para desinflamar? Primeiro você tem que parar de comer coisas que inflamam. Quais os piores alimentos para a sua circulação? Hoje eu falei, a comida ultraprocessada, também já fiz um vídeo sobre o assunto. Os alimentos ultraprocessados que você compra lá no supermercado são viciantes. Tem muito açúcar, gorduras ruins, muito sal, poucas fibras e, no geral, fazem você comer mais do que você gostaria. O açúcar em excesso, calorias demais e as poucas fibras fazem com que seu pâncreas libere mais insulina que deveria, transformando o que você comeu em gordura, que acaba sendo depositado lá dentro dos seus órgãos. Por exemplo, gordura no fígado. Você tem gordura no fígado? Então preste atenção. Essa gordura que a gente chama de gordura visceral funciona como uma glândula, liberando substâncias pró-inflamatórias, então causando mais inflamação. Acabou de sair no British Medical Journal um estudo com mais de 10 milhões de pessoas que mostrou um aumento de 32 doenças com os alimentos ultraprocessados, que vão desde problemas do coração, transtornos mentais e câncer. Então essa comida vai riscar o téfalo das suas artérias. Quando está riscado, o téfalo, o que acontece? Vai regrudar. E veja, se essa placa de gordura estiver inflamada, ela pode se romper. Quando ela se rompe, ela pode dar um derrame. Se a artéria afetada levava sangue para o cérebro ou um infarto, se a artéria irrigava o coração. Então minha primeira recomendação. Evite os ultraprocessados e tente reduzir muito o açúcar da sua dieta. No começo é difícil. Café sem açúcar, por exemplo, achava que nunca iria conseguir tomar. Com o tempo, depois de 10, 20 dias, você vai se acostumar e terá muito mais saúde. Faz mais de 5 anos que eu aboli o açúcar do meu café. Outra coisa que, se você tem placas, você tem que diminuir, são as gorduras ruins. A pior gordura de todas é a gordura trans. Ainda existe, viu? Tem outros nomes. Gordura hidrogenada, parcialmente hidrogenada, que tem em alguns bolos, tortas, biscoitos, nuggets, sorvetes, pipocas de micro-ondas, alimentos fritos, empanados, batatinhas fritas, margarina. Você tem que ler os rótulos. Além de piorar seu colesterol ruim, vai reduzir seu colesterol bom e inflamar. E o outro que você tem que reduzir, se tem placas, são as gorduras saturadas. O excesso de gordura saturada pode piorar também o seu colesterol. Mas a gordura saturada da manteiga, banho de porco, gordura de carne, talvez não faça um estrago tão grande. Uma revisão em 2021 mostrou que se você reduzisse a gordura saturada, baixaria seu LDL, que é o colesterol ruim. Tudo bem, isso a gente já sabia. Mas o tipo de colesterol ruim que reduziria não era o que causava mais prejuízo. Eram os LDLs grandes. A gente sabe que o LDL é pequeno e denso, arrebenta com as artérias. O LDL vindo de gordura saturada é um pouquinho maior. Mesmo assim, se você tem placas ou problemas de colesterol, tenta baixar a gordura saturada. Troca por gorduras saudáveis. E o ovo? Ovo pode comer. O colesterol da sua dieta interfere pouco no colesterol do seu sangue. Então, para a maioria das pessoas, não vai aumentar seu risco cardiovascular. Então, colesterol do sangue não tem problema? Eu não falei isso. O colesterol da dieta pode não interferir. O colesterol do sangue é outra história. 80% do colesterol do corpo é fabricado pelo fígado. Apenas 20% é da dieta. Então, a pessoa pode ser vegana, vegetariana e ter colesterol alto. O colesterol é importante para construir membranas celulares. Ajuda na produção de hormônios, como vitamina D e testosterona. Mas, se tiver em excesso, vai te prejudicar. Quais os tipos de colesterol? Principalmente dois. O HDL, que é o colesterol bom. Que ajuda a remover o colesterol lá das artérias e transportá-lo de volta para o fígado. Por isso que protege contra doenças cardíacas e ajuda a manter o endotélio funcionando corretamente. Além disso, reduz a inflamação e ajuda a fabricar os hormônios como testosterona. Existe a associação entre maior HDL com testosterona em geral. Níveis saudáveis do HDL e colesterol em homens são acima de 40mg por decilitro e em mulheres acima de 50mg por decilitro. O colesterol bom faz o papel de lixeiro. Limpa o colesterol LDL. E temos o LDL, colesterol mau. Níveis elevados de LDL podem se acumular nas suas artérias, estreitando-as e endurecendo-as. Quais os níveis saudáveis de LDL? Esse depende da pessoa, do risco da pessoa. Uma pessoa com baixo risco, por exemplo, 30 anos de idade, sem pressão alta, sem nada. O ideal é um LDL menor que 130mg por decilitro. Uma pessoa com risco intermediário, hipertensa, idosa, essa pessoa tem que ter o LDL menor que 100mg. Uma pessoa com risco alto, tem muitos fatores de risco, tem placas, por exemplo, na carótese, essa pessoa tem que ter o LDL menor que 70mg. E tem aquele indivíduo que é muito alto risco, teve infarto, tem estente, muita carga aterosclerótica, essa pessoa tem que ter um LDL menor que 50mg. Preste atenção! A gente sabe que se você tiver uma placa e não tratar do colesterol, essa placa vai crescer. E se seu LDL estiver menor que 60mg, 90% das placas podem reduzir o tamanho. Veja que interessante, ao invés de aumentar, pode reduzir. Tem algumas comidas que evitam a formação de placas? Sim! Tem alguns alimentos. Quais são eles? 1. Azeite de oliva extra-vigo. Rico em ácidos graxos monoinsaturados, que podem reduzir o colesterol LDL e aumentar o HDL, colesterol bom. Tem antioxidantes, como vitamina E, polifenóis e tirosol. E anti-inflamatórios, como óleo e cantal, que são importantes para sua saúde cardiovascular. Pena que tá caro, né? 2. Peixes ricos em ômega 3, sardinha, salmão, atum, cavalo e ômega 3 podem aumentar o HDL, 3. Reduzir triglicerídeos, tem efeito antioxidante, anti-inflamatório, reduz a agregação plaquetária e tem um efeito vasodilatador. 3. Castanhas, castanhas de caju, castanhas de pará, nozes, amêndoas, podem aumentar o colesterol bom do seu sangue e reduzir o colesterol ruim. 4. A chia, tem muitas fibras, ômega 3, antioxidantes, podendo reduzir muito os seus triglicerídeos e também melhorar seu colesterol. 5. Linhaça, parecido com a chia, tem fitosteróides que bloqueiam a absorção do colesterol pelo intestino. 6. Aveia, aveia rica em beta-glucano, que tem o poder de reduzir seu colesterol LDL. A melhor aveia de todas, com menos calorias, é o que eu compro lá em casa, o farelo de aveia. 7. Feijões, tem muitas fibras solúveis que podem reduzir o LDL e o colesterol. 8. Abacate, é rico em antioxidantes e tem muitas fibras, ajuda a baixar o LDL e aumentar o HDL. 9. Chocolate amargo, com alto teor de cacau. A epicatequina é o principal responsável por seus efeitos positivos nos vasos, inclusive aumentando a produção de óxido de nitro que faz vasodilatação. 10. Frutas vermelhas e também uvas, que tem muitos polifenóis, que protegem suas artérias contra radicais. Mas veja, esses alimentos que eu citei evitam a formação das placas. Não reduz o tamanho das placas. Para um maior benefício, você tem que colocar na sua dieta antes de ter aterosclerose. 10. Vai adiantar comer direito, fazer exercício, mudar a sua vida de ponta cabeça? Claro, adianta. 11. Tendo um estilo de vida saudável, sempre adianta. Mas não é suficiente. Quais os suplementos que poderiam ajudar suas artérias? 1. Nattoquinase. A nattoquinase é um ingrediente ativo da natto, uma comida japonesa tradicional feita de soja fermentada. Há várias pessoas que relacionam a longevidade dos japoneses com o natto. Um estudo recente, em 2022, com mais de mil pessoas, mostrou que doses altas de nattoquinase, 10.800 FU por dia, poderia causar uma redução significativa na espessura da íntima artéria carótida e no tamanho da placa carotídea. Foi vista uma redução de até 95,4%. O problema é o seguinte. Foi uma análise retrospectiva. Não foi dado remédio ou placebo e seguido aquela população. Tem um ensaio clínico randomizado duplo-cego com 265 participantes que receberam 2.000 FU de nattoquinase por dia ou placebo. Durou 3 anos e não viram diferença significativa na progressão da doença entre aqueles que receberam nattoquinase e aqueles que receberam placebo. Então, será que a dose foi baixa nesse estudo? Ou será que houve um viés no estudo, retrospectivo? Não, não dá para garantir que a nattoquinase funcione. Tem que fazer mais pesquisas sobre o assunto. Mas comer natto pode ajudar. O segundo suplemento muito falado é a vitamina K2. A vitamina K2 ativa proteínas de LA que ajudam a manter o cálcio nos ossos, que poderia prevenir o acúmulo do cálcio em outras áreas do corpo, como nas válvulas, vasos sanguíneos. Estudos observacionais sugeriram que a ingestão de K2 poderia reduzir taxas de mortalidade geral e de doenças cardíacas. A vitamina K2 e MK7 é a melhor absorvida e dura mais tempo no corpo. O problema é que isso é em teoria. O maior estudo envolvendo vitamina K2 e MK7, duplo-cego randomizado, publicado na revista Circulation em 2022, foi decepcionante. Deram K2 ou placebo para prevenir a calcificação da válvula órtica e não funcionou. E claro, me decepcionou também. Um novo estudo publicado no Journal of American College of Cardiology em 2023 deu um pouquinho mais de fôlego aos entusiastas da K2. Por quê? Vamos ver o resultado. Eles deram K2 e vitamina D ou placebo para pessoas sem doença cardíaca e acompanharam por 2 anos. O resultado não teve diferença no score de cálcio entre o grupo placebo ou K2 mais vitamina D. Porém, em uma análise de subgrupo em pacientes de alto risco com score de cálcio muito alto, maior ou igual a 400, houve uma menor progressão no score de cálcio. Se isso é forçação de barro ou não, precisa de outros estudos. E o terceiro suplemento é a coenzima Q10. A coenzima Q10 poderia proteger contra a aterosclerose inibindo a oxidação do colesterol LDL e também pode reduzir um pouco a produção de LDL pelo fígado em cerca de 13%. O problema é que não temos estudos duplo-cegos randomizados em humanos mostrando a eficiência desse suplemento na aterosclerose. O pessoal tem que fazer um estudo sério sobre coenzima Q10 e placas. O que sobra? Se você tem placas, já teve infarto, tem distente, fez cirurgia cardíaca, tome remédio. Esse é meu conselho para você. Não seja cabeça dura. Ouça seu médico. Nesse caso específico, o médico vai prescrever remédio para colesterol para tentar estabilizar as placas, ou seja, evitar que elas se rompam e causem um infarto, um derrame e mesmo tentando reverter-las. Mas é possível reverter placas? Sim, especificamente se for em placas móveis, placas ricas em colesterol. E olha, elas são as que as pessoas correm mais risco, pois podem romper. Nós conseguimos diminuir esse tipo de placa. Eu tenho uma paciente que tinha 50% de placa na artéria principal do coração e depois de 5 anos de tratamento, hoje não tem nada. É raro? É raro, mas não é impossível. Agora, as placas duras de cálcio, essas a gente não consegue reverter ainda. Mas olha, deixa eu explicar. Uma placa dura com cálcio é uma placa que tem menos risco de romper. É uma forma do seu corpo te proteger. Então, se você der um remédio para colesterol, você vai enxugar o tamanho da placa e pode endurecer. Vai aumentar o score de cálcio. Isso não é ruim, porque reduz o risco dessa placa se romper. Pode tomar suplementos? Pode. Mas tem que tomar remédios também. Temos 3 remédios principais para colesterol no mercado. E veja, tratando colesterol, você estará tratando suas placas, reduzindo seu risco de infarto e derrame. As estatinas, que são os remédios mais prescritos. Você deve conhecer simvastatina, rosobastatina, atorvastatina, pitavastatina. Onde elas agem? Elas agem no fígado, reduzindo a fabricação de colesterol. Outra medicação importante para reduzir o colesterol é a exitimiba, que reduz a absorção do colesterol pelo intestino. Quando associamos uma estatina com a exitimiba, conseguimos colocar o paciente na faixa que eu falei, mesmo com dose mais baixa de estatina. Quanto menor a dose, menos efeito colateral. E a terceira grande classe de remédios para colesterol são os inibidores de PCSK9. Eles bloqueiam a produção de PCSK9 nos hepatócitos lá no fígado. O fígado tem duas funções. Uma é para produzir o colesterol e outra é para limpar o colesterol. As estatinas reduzem a produção de colesterol pelo fígado. Agora, tem pessoas que não conseguem colocar o colesterol na faixa, porque o fígado não consegue limpar o colesterol. O PCSK9 é uma enzima que se liga a receptores de LDL, impedindo que o colesterol ruim seja removido pelo fígado. Então, esses remédios novos inibem o PCSK9, ou seja, vai ter mais receptor para limpar o colesterol. Se o colesterol vai limpar o ralo do fígado, o colesterol vai conseguir ser eliminado. E veja que interessante. Até há pouco tempo, a gente tinha injeções a cada 15 dias. Melhorava? Muito. É um dos poucos remédios que baixa a lipoproteína na asinha, que sabemos que aumenta risco de infarto. Agora, temos um outro remédio, o Inclizeram, que podemos usar a cada 6 meses. Imagine tomar duas injeções por ano e seu colesterol ficar sempre na faixa. Interessante. O problema é que esses remédios são caros, já baratearam bastante, mas ainda são inviáveis para a grande maioria. Além de tomar remédios, o que você tem que fazer para deixar suas artérias limpas? Comer os alimentos que eu falei, mas também introduzir mais frutas, vegetais, grãos integrais na sua dieta. Evitar alimentos que fazem mal para suas artérias. Praticar atividades físicas, pelo menos 150 minutos de atividades moderadas por semana, intercalando exercícios aeróbicos e musculação. Controle bem a sua pressão, sua glicose, seu estresse. Durma bem e não fuma. Não tem fórmula mágica, mas tratando direito, não deixando nem um fiozinho solto, você poderá ter uma vida saudável, viver muito, apesar das placas, mesmo se você teve um infarto, um derrame ou fez cirurgia cardíaca. Siga o que eu falei sem ser cabeça dura. Pense nas suas artérias com carinho. Gostou do vídeo? E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar minhas duas sugestões aqui ao lado. Meu vídeo sobre caminhada, para você sair motivado a se exercitar. E meu vídeo sobre o pior açúcar de todos, que você não deveria comer. Meu nome é André Wambier, cardiologista e esse é o Cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado!